E aí, pessoal, tudo bom? Boa segunda-feira, bom início de semana para todos vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre sacanagem. Vocês sabem que eu curto um bom quadrinho erótico, uma putaria honesta, e é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre Necron, ou Necron, não sei como é que pronuncia isso aqui, publicado recentemente no Brasil pela Editora Tai. Editora Tai é uma editora que fica lá no Rio Grande do Sul, além do Necron, eles publicaram também Crazy Jack e Caçador Sagas, dois quadrinhos argentinos, dos quais falarei em breve. Tem uma campanha no Catarse que está nos dias finais, depois no final do vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês. Mas no vídeo de hoje eu queria realmente falar sobre Necron. Necron que não é inédito no Brasil, tá certo? Os dois primeiros volumes foram publicados na revista Animal, na verdade, na Grandes Aventuras Animal, uma espécie de quadrinho, spin-off da revista Animal, onde eles publicavam histórias completas produzidas na Europa. E o que acontece? Nesse Grandes Aventuras Animal, eles publicaram os dois primeiros volumes de Necron, mas eles tiveram que remontar os quadros para que coubesse naquele formato do Animal, que era um formato alto, tipo um álbum europeu, maior assim. Sendo que Necron, na Itália, o seu país de origem, foi publicado em formato de bolso, que é esse formatinho aqui. Então, a editora Thay tem a proposta de republicar todo Necron no seu formato original, o que eu acho muito bacana. Então, esses dois primeiros volumes aqui já foram publicados no Brasil, dentro desse álbum Grandes Aventuras Animal. E temos um terceiro, esse aqui foi o último publicado pela editora Thay, esse aqui é inédito, tá certo? Então, como eu disse, Necron é um quadrinho italiano, foi desenhado pelo Magnus, um grande artista italiano que faleceu em 1996 e conta, pelo menos o começo do Necron, com o roteiro de Hilaria Volpi, tá certo? Então, esse quadrinho aqui, ele foi publicado na década de 80, lá por 1986, e conta as aventuras de uma cientista tanto quanto peculiar, tá certo? A doutora Frida Boer, aparentemente uma cientista séria, trabalha em um laboratório na Alemanha, cuja linha de pesquisa é a conservação de tecidos humanos. E, como eu disse, aparentemente é uma mulher muito séria, concentrada no seu trabalho, os seus colegas de laboratório vivem dando em cima dela, mas ela nem cogita sair com eles, né? Inclusive os seus colegas acham que ela é lésbica por causa disso. E tudo bem, né? Aparenta ser uma excelente profissional. Só que dentro desse laboratório, começam a desaparecer cadáveres, né? Cadáveres masculinos começam a desaparecer. E esse laboratório trabalha com muitos cadáveres, né? Porque, como eu disse, a sua linha de pesquisa é a conservação de tecidos humanos. E o que ocorre? O pessoal no laboratório não pode pôr a boca no trombone, dizer pra polícia ou mesmo pra mídia que tá havendo esse problema, que os cadáveres estão desaparecendo, porque senão as pessoas que doam os cadáveres pra ciência não vão mais fazer isso, né? Pô, meu pai morreu, eu ia doar o cadáver dele pra esse laboratório, mas o pessoal tá desaparecendo com os cadáveres. Enfim, pra não criar um grande escândalo, eles decidem abafar o caso, né? Mas eis que nós descobrimos quem é que está por trás do desaparecimento desses cadáveres. E é ninguém mais, ninguém menos que a doutora Frida, que é uma necrófila. Isso mesmo. A única coisa que consegue fazer a Frida gozar são as pessoas mortas, né? E ela, como é uma especialista na conservação de tecidos humanos, ela vai colocar todo o seu conhecimento em uso ali e vai criar uma espécie de Frankenstein pra satisfazê-la sexualmente. Então ela pega ali diversos cadáveres e vai pegando as melhores partes deles, né? Ah, vou pegar os braços fortes desse aqui. Tem um cadáver lá que tem hiper... Eu não vou me lembrar o nome da condição, tá certo? Mas ele tem a peculiaridade de ter um grande Bilal. Então é esse cadáver aí que ela vai selecionar. E com tudo isso aí, ela faz o seu Necron, que é essa espécie de Frankenstein que aparece aqui na capa junto com ela, né? E daí ela vai à loucura, né? O Necron faz o que nenhum homem vivo do corpo quente consegue, né? E a Frida fica maluca. Acontece que ela tem dois problemas, né? O primeiro é que o Necron começa a agir de forma um pouco estranha, afinal de contas é a primeira vez que ela faz isso, ela não conseguia prever que o Necron ia se comportar daquela forma. E segundo, apenas o Necron não consegue satisfazê-la. Então ela vai criar um outro Frankenstein. e a partir daí as coisas começam a ficar complicadas porque começam a dar muito na telha, né? E os seus colegas de laboratório começam a ficar desconfiados dela. Então essa é a trama do primeiro Necron, tá certo? Isso tudo que eu falei pra vocês é apenas uma introdução, não vai afetar nada a sua experiência de leitura, tá bom? Então essa origem tá aqui no primeiro número. No segundo número, tudo começou a dar na telha, né? O pessoal começou a desconfiar dela e ela é obrigada a deixar o país e fugir junto com o seu Necron, né? Afinal de contas, ela não vai deixar a sua sex doll pra trás. Acontece que o Necron a gente descobre que ele é canibal. Isso mesmo. Além disso, ele não consegue mensurar muito bem a força aplicada. O que acontece é que ele começa a deixar um rastro de destruição pra trás, o que vai complicar um pouco a vida dos dois, né? E tornar essa fuga ainda mais urgente. Então isso aqui acontece no volume número 2 e aqui no volume 3 aí já começa a ficar muito louco, né? Não que uma cientista necrófila que cria o seu próprio Frankenstein pra satisfazer as suas desejos sexuais fosse a coisa mais verossímil do mundo, né? Não é isso. Só que aqui o cara começa a viajar demais, né? Eles fogem pra uma ilhazinha deserta nos mares do norte perto da Noruega e quando chega lá na verdade tem todo um subterrâneo repleto de androides que são comandados por uma general lésbica e daí começa a ficar muito louco, sabe? Eu não curti muito o terceiro volume mas eu tô muito ansioso pra conferir a sequência, né? Porque como eu disse é uma série que conta aí com oito volumes alguma coisa do tipo, né? Então eu acho que a Thay fez um excelente trabalho publicando o Magnus no Brasil recomendo demais eu vou mostrar pra vocês um pouco da arte, né? Vou tentar não mostrar nada que não deva, né? Esse aqui já é o segundo volume, tá? Opa! Eita! Deixa eu mostrar um pouco do primeiro volume aqui o começo sobretudo, né? Onde não tem nada muito perigoso não quero que o YouTube bloqueie o meu vídeo A arte do Magnus Eita! Opa! A arte do Magnus é sensacional Esse cara escreveu uma história do Tex que se chama O Vale do Terror e foi a última história que ele fez em vida levou sete anos pra ele fazer tanto que o pessoal lá na Sérgio Bonelli achava que ele não ia mais entregar, sabe? Já tinha jogado a toalha e daí pouco tempo antes de ele morrer ele entrega essa história e ele havia até se mudado pras montanhas na Itália pra poder desenhar melhor a natureza e tal É um cara muito, mas muito talentoso Então é muito bom ver o trabalho dele publicado no Brasil resgatado pela editora E agora eu vou mostrar pra vocês a campanha que eles estão fazendo no Catarse pra Dead World Eu não sei exatamente do que se trata isso aqui tá certo? É um quadrinho do Vincent Locke que fala sobre zumbis um clássico dos quadrinhos zumbis dos anos 80 Mas por que eu estou falando pra vocês isso aqui? Primeiro porque faltam 11 dias pra eles conseguirem a meta de 17 mil reais Mas eu estou mostrando por que? Porque aqui nas recompensas olha só tem uma recompensa onde você consegue comprar o Dead World que parece bem legal pra você que curte zumbis sobretudo e você pode levar os Necron Então você apoia o novo projeto deles e leva o Necron Se não também vou deixar na descrição o link pra você comprar na Amazon tá certo? Tá tudo disponível por lá Mas eu acho que você deveria dar uma chance tá bom? porque a Editora Tai vem fazendo um trabalho muito bacana Olha aqui você pode até levar toda a coleção deles também o Caçador esse aqui ainda não peguei e também o Crazy Jack tem vários combos aqui com certeza você vai encontrar alguma coisa que te agrade Beleza pessoal? Então espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre Necron Me digam aí nos comentários se você já leu o que foi que você achou e até o próximo vídeo como sempre não se esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Um grande abraço e até o próximo Comixão E aí E aí Obrigado.